Oh meu Deus! A atuação que segue traz de volta a este palco um dos mentores do The Voice Portugal acompanhado por um dos maiores nomes do hip-hop nacional convosco o nosso querido Diogo Pissarra e também o Bispo! Um forte aplauso! Quando estou contigo a conversa parece fluir seguimos sem rumo e tudo parece magia Quando estamos juntos choramos ou fazemos rir quero-te no trono e viver na tua monarquia Porque tudo o que é bom acaba depressa E nós já demos sinais para não irmos com pressa Deixamos para depois tudo o que não interessa E ficamos os dois dentro do nosso planeta Só que é tão longe do que me estresse Poder viver tranquilo dentro daquilo que interessa Contigo estou no outro mundo o tempo passa tão depressa É como um puzzle tudo encaixa peça a peça Mesmo que com roupa a gente encaixa na conversa Sabe-me a pouco e quando sai espero regresso Só que é mais um pouco e sinto que é vice-versa Porque vejo nos teus olhos que se quisermos acontece Por isso quando viés mergulho em mim Eu quero e tu queres mergulho em mim Não quero outras mulheres quero-te a ti E tu é que és a flor do meu jardim Por isso quando viés vem para ficar Vou dar sempre o melhor eu vou lutar Vem consciente que eu vou errar Mas quero o melhor para nós vamos tentar Quando estou contigo a conversa parece fluir Seguimos sem rumo e tudo parece magia Quando estamos juntos choramos ou fazemos rir Ganhou-te no trono e vivemos a tua mulher Porque tudo que é bom acaba depressa Nós já demos sinais Para não irmos com pressa Deixamos para depois Deixamos para depois Tudo que não interessa E ficamos os dois Nós dois Dentro do nosso planeta É o que é que é Volta sempre que quiseres fim Tanta vontade de te sentir Mostra tudo o que tu fazes Para me manter sempre tão perto de ti Volta sempre que quiseres fim Tanta vontade de te sentir Mostra tudo o que tu fazes Para me manter sempre tão perto de ti Vendo com roupa a gente encaixa na conversa Sempre tão perto de ti Porque quando estás ver o recristo Sempre tão perto de ti É como um puzzle Tudo em caixa Pesa acesa Sempre tão perto de ti Pois nos teus olhos Se quisermos acontece Sempre tão perto de ti Um forte aplauso Para o Diogo Pizarra E para o Bispo Obrigado Muito obrigado Muito pertinho Olá Bispo Não te conhecia? É a primeira vez que estou contigo É? Então É um prazer Obrigada O Bispo estava lá atrás O Bispo estava lá atrás E dizia assim É a primeira vez que estou com a Catarina Mas é verdade É verdade Já me viste algumas vezes na televisão, não é? Algumas E gostas do The Voice Kids? Gosto do The Voice Kids Mas é um prazer conhecer-te Me dá-te de assunto É da rápida Não, senti, senti, senti Sentiu Não, estou a brincar Estou a brincar Olha, isto é muito bonito Isto vocês têm aqui os dois manos Muito prazer Bispo também Conhecer-te Prazer, obrigado Eu conheço alguns bispos Mas não te conhecia a ti Amém Olha, Dioguinho Ah, isto é tudo tão rápido, parece Já estou a suar Já estou a suar As estrelas não suam Olha, conta-me lá Como é que isto nasceu Para já isto está quentinho, não é? Já, saiu há duas horas Acabaram de dar à luz este single Mas já nasceu há uns meses Não, está bem Então acabaram de dar Só viu a luz Só viu a luz Só viu a luz Exatamente Só viu a luz Já nasceu há uns seis meses Já, já, já Então, mas foi hoje que foi lançado, certo? Exatamente, saiu, já está disponível As plataformas Já está no Spotify Saiu às nove e meia E é a primeira vez que estamos a cantar E só podia sair no The Voice Na minha casa Obrigado por isso Olha, Príncipe E o videoclipo sai dia? O videoclipo sai na sexta-feira Certo É próxima sexta-feira E depois, Dioguinho Há um concerto, não é? Há um concerto Vá lá vendo a tua praia Vais ter o bispo também? Eu não sei Queres vir ao Campo Pequeno? Aceito o convite Vá lá, diz lá qual é o dia Aceito o convite 22 de maio Vou estar no Campo Pequeno E estou-te a convidar Aceito aí o convite Acertaste? Deixa-me só confirmar-me em uma agenda Está-te a ver Quando saímos daqui Mas em princípio sim Mete 90% Olha, vão ser iguais Vocês combinam, antes de sair de casa Combinam a cor e não sei o quê Não, não, não Foi ao caso? Não, não foi ao caso Então Apresentaram-me esta camisa, gostei E apresentaram-me esta camisa, também gostei Estas calças deram, tralha E os sapatinhos de sério Estão muito fixos Obrigado, tu também estás linda Obrigada, Diogo Obrigada Eu não quis dizer nada Mas vejo-te muito bem Olha, Diogo É linda, é linda Tenho saudades tuas, sabias? E eu tuas também Muito obrigada Gostaste a surpresa? Gostei imenso Não estava nada Não estava nada à espera Olha, Diogo Beijinho grande Beijinho à Penelope Bispo, foi um prazer Obrigado Um beijinho Eu já te vi muitas vezes na televisão Conheci-te hoje Igualmente Tudo bom para você Igualmente Tudo bom Beijinho Forte aplausos para o Diogo Pizarra E para o Bispo Obrigado Altyazı M.K. A CIDADE NO BRASIL